Salve rapaziada, voltamos com o Detonato GTA IV galera, se não for inscrito no canal se inscreve, meu nome é Michael, para quem não me conhece, beleza? E é o seguinte, no capitão anterior nós conseguimos achar esse carrinho aqui, escapar com ele, vamos pintar ele para ficarmos com ele, nossa eu bati feio agora O dia é vocês que já deixam o like agora no início, vídeo é a hashtag 56, beleza? Vamos junto Como é que ele ficou? Nossa, olha que carro lindo, velho Vamos ver se a namorada quer dar uma saída Nossa ex aí, Michele traidora, né? Agora nós temos a namorada Kate, né? Olha a limusine, olha a área nobre, né? Bacana Olha lá, aceitou, vamos buscar ela lá Vamos lá, nossa, os notas fechadas, bro, tô com pressa Aqui é mais, a áreazinha aqui é mais, né? Mais rica, né? O galera tem, temos carros esportivos, igual esse aqui que eu tô usando, circulando, tem limusine Com motorista, né? São áreas mais nobres Não é aquele carro fofo que a gente mora lá não, mas tudo bem, é mais uma limusine aqui, tá vendo? Dependendo da região que você esteja circulando Você vai achar carro diferente Diferente padrão, né? Bacana isso, né? Mesmo em alta velocidade você consegue controlar ele legal, ó Nossa, a limusine fechou tudo Pô, cara Fechei só com esse carro gigante aí, brother Fechou tudo ela O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nós batemos em quem ali que eu não vi, velho? Aí foi bug, hein? Eu não vi, batei em nada, velho? Eu tava voadão De repente o carro parou Você está doido? Oi, vai lá Vamos levar pro teatro, rapidão Para esse carro Interessante escolha na parte As pantas, elas são um pouco raras Nossa, eu gostei da polícia e ela não fez nada, mano, que milagre, mano. Muito bom correr com esse carro, velho. Meu família é só homens e moralists, geralmente ambos em igual medida. Eu não sei se concordar que Pacquinha é moralista. Parece que homens 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 homens. Você deve ver ele em mim. Se um homem mesmo olhe meu direção e tenta de arrepender o seu coração. É bom que nós somos homens. Se fosse um dia, eu ia ser um medo. É bom ter uma amiga, Guilherme. Eu me sinto que você é alguém que eu posso falar. Hum, passamos do local. Olha esse carro ali que bonito, parece um Mizuno, mano. Nossa, nossa, mano. E olha na Lost, desencaixado. Uuuuh. E aqui o lance. Eu estou derrotando a minha paracleta. Nem tem porta do meu lado. Para facilitar a econômica, né? Vamos assistir agora uma peça de teatro. Cadê, cadê, cadê? Qual é o nosso lugar reservado aqui? Que legal entre os que nunca estabIl têm dentro da nossa cidade. Eu cumprii. Eu vim ver, que legal entre as minhas centenas e caíem. ... E por onde? Não entendi Acho que não tem reserva aqui Então vamos Vamos sair então Ó, Kate Esse restaurante aqui eu já matei um cara, beleza? É sério É o favorito dela Grande, meu favorito Nossa, já sai com a 12 na mão Isso aqui é encontro O primeiro encontro é assim, né galera? Começa a se soltar, né? Então já mostro as armas que andam Fala pra casa e continua a missão Acho que o teatro lá Acho que tá sem o mágico Deve ser dia de mágico Ele matou a ajudante dele Acho que deve ser isso, brother Não sei Não funcionou Não tinha funcionado o show de mágica lá Só pode ser isso, sei lá Será que é igual ao Skyrim? Que os personagens morrem e atrapalham na história? Ui, caramba Olha o cara fechando E daí, rato? Se eu não tivesse com ela, eu ia roubar esse carro ali Mas eu tô acompanhado Tá lá Passeiozinho relaxante, né? Então, obrigado por ter um tempo divertido Obrigado por me respeitar Boa noite Bom, boa noite então, Kate É, boa noite então Tchau 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 Venha! Mano, quase que eu acertei a polícia, vocês viram? Ainda bem que eu não acertei, brother. Eu vou te lá. Vamos lá. Ha, ha! Como você está, garoto? Ok. Ei! Esse amigo amigo de vocês diz que você está bem. Legal. Mas você é relígido. Sim. Mas eu posso te confiar? Por que eu vou passar por tudo isso? Por que eu coloquei tudo isso? Por que tudo isso funciona? Porque eu preciso de dinheiro. E porque eu não posso fazer nada mais. E porque eu não tenho dinheiro. Claro. E porque eu não tenho dinheiro. Ok, talvez nós podemos ajudar. Vamos ver como nós fazemos. Então, de qualquer forma, eu tenho um amigo. Só que o amigo não é meu amigo não mais. Porque ele não está me dando vídeos. Ok. Parece que esse cara não respeita o negócio de gestão de gestão. Ele vive em um projeto em Galveston, perto de você. O nome é Teddy Benavidez. Você sabe o que você tem que fazer. Se alguém se machucar, então é isso. Ok. E você vai pagar. Ei, você não paga o dobro. Bom. Mas... Você se machucar? As coisas ruins vão acontecer. O cara falou que ele paga o dobro. Porque o maluco pagou para me quebrar ele. Então... Vamos lá. Primeiramente eu vou dar uma volta ali rapidão, ó. Vou comprar um colhete ali rapidão, velho. E aí, chegamos ao colhete. rapidão, vou comprar só o colhete aqui só. Temos 12. Tá, beleza. De dois. Vou comprar mais bala de 12. Vamos continuar. Olá! Não quero entrar em problema, ok? Ok. Ok. Use, tem use. Vambora. Partiu. Ficou. 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 O que é isso? Antes de irmos para lá galera, vamos consertar o carro aqui rapidão, vai ficar com um carro legal, entendeu? Olha o carro se protejando na chuva. Agora deu certo. Meu carro, eu ouvi ele falando, meu carro. Eu falei em português, meu carro, não sei o que, eu não consegui entender o resto. Tem brasileiro aí mano, viu? Oi ele. Tá, tá bom. Jogando. Tchau. Pronto, estamos chegando aqui na região já. É só ficar esperto agora. Colete, tudo cheio, bonitinho. Carro de fuga já preparado já, né? Peloto de fuga. Ah lá, olha o carro, olha o carro, vermelhão, lindão. Alonso. Caraca, não sai de texto. Tchau. 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 A gente vai me pegar um grande f***-o cigarro. Eu nem estou ouvindo você. F***, eu estou horrendo. Onde estão as chicas? Não paro de brincar, que somos amigos. Estou indo para dois pachos por dia. Ai, bendito, eu não quero ouvir a tua doutora. Você sabe qual apartamento Teddy Benavides é? Não sei, eu não sei nem Teddy. Você é seguro disso? Você quer a última coisa que vem da sua boca para ser uma mentira? Intimidar o cara, né? Tá uma dor, será que intimida ele? Apartamento 151, 151. Porra, caiu até o CEP. Eu vou colar de carro, né velho? Pula lá de carro. O que você quer de mim, detetive? Aham! Certo. Olha o que o mendigo falou, o que você quer de mim, detetive? O maluco tá aqui, mano. Apartamento 151. Primeiro andar, né? Piscina aqui, velho. Vai dar merda, filho. O que está chegando? Não sei como, mas ele sabe onde o seu apartamento é. Hum, eu tentei matar esse cara, sabia? Toma. Merda, cara. Pegou meu colete. Desgraçado. Vai, curto. Sai dali que tu vai levar bala, merda. Você abaixa aí, velho. Você abaixa aí que eu vou meter bala. Só quero um, filhão. Entrega a criança aí e ninguém chora. Não vai chorar todo mundo. Não mete a cara, não. Fica abaixado, seu imbecil. Vai chorar papai e vai chorar mamãe, filhão. Bora que o pai tá chegando. O pai tá chegando. O pai tá chegando. Bota a cara aí. Bota a cara aí. Vá sim. Vá sim. Vá sim. Vai lá. Olha lá a marca da parede lá que eu deixei. É doze, filho. Toma. Bota mais uma carinha. Vai chorar. Sem pressa, filho. Tô sem pressa. Tô sem pressa. Tô no titânio. Tô sem agarrar. Mãe, velho. Tá caro, hein, viado. Vai. Tá caro, hein, viado. Vai. Ele tá indo. Um que eu vou virar. O que aconteceu? Você tem que terminar de me rapidamente? Ei, lá o cara difícil. Bonda 12, você não precisa ver o cara Betei um bracinho aí, ela tá chorando Toma Sem pressa Sem pressa Vai De novo, vai Vai, bota a cara aí, vai Vai Vai, filho Sou eu, filhão, tu maluco Tô chegando, meu filho, tô chegando Vai me matar, friend Vou usar um pouco de uso que eu tô com a bala cheia pra caraca Vai, filho, dá um motivo Vai, filho, dá um motivo, vai Bota a carinha aí Por isso que eu sou atalho, brother Vocês acham que eu sou atalho, né Acorda, filho Por que, mano, sumiu o apartamento? Acabou os caras? Tá aqui dentro, ó Você não vai viver? Toma aí, seu otário O que vai fazer agora? Foi eu, mano Olha, filhão, mete a cara aí Ele tá atirando em mim 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 Fica a cara aí, filho Vai, filho Sou eu, filho Vou virar merda você Chora, meu boneco Chora, meu boneco Subiu, filho Subiu, filha da mãe Nossa, velho Subiu, tem um escandangue Qual o coé do boneco Ele não tá correndo, brother Tá descendo agora, mano Como assim? O que deu o cara, velho? Toma Aprenda a voar, né? Bate asa, pô Bate asa aí, meu filhinho Tchau, meu filho Oito e quinhentos na cabeça desse otário Pera aí que eu ganhei Sou eu, filho E alá Eu queria fazer uma cena de ação pulando Mas deu ruim Pronto, vamos de novo Sou eu, garoto Sou eu Valeu, galera Deixa o like aí Tamo junto Fui Fui Tchau